Tapping na guitarra de oito cordas Sinceramente, é algo que se você Ter um tempo legal pra conhecer o braço Praticar as escalas em vários padrões Na guitarra de oito cordas Pra você que já toca guitarra de seis cordas ou sete cordas Não vai ter segredo É um lance realmente de adaptação Tem mais a ver com a adaptação do braço Do que a questão teórica A teoria é relativamente a mesma Você vai acrescentar duas cordas pra cima E você vai seguir o desenho da escala mesmo Não tem tanto segredo Mas de qualquer forma Vou deixar uma dica pra galera Uma dica simples Que qualquer um vai conseguir tocar de boa Vamos pegar a Mi Estou usando a afinação Drop e Mi Pegar um desenho da escala pentatônica De Mi menor E na décima segunda casa Aquele desenho clássico Desenho comum da penta Como seria Essa escala pentatônica Em oito cordas Tá vendo? Quando eu tenho a afinação Drop Eu tenho dois Mi's aqui Um Mi das seis cordas E um Mi do oitava corda Então A simetria Nossa Fica bem melhor pra gente tocar Outro lance também A gente vai acrescentar o tapping agora Pra pegar a nota seguinte Da escala pentatônica O que eu fiz aqui? Eu toquei o desenho na pentatônica E acrescentei a nota seguinte Em forma de tapping Vamos ver como é que fica Tá legal pra caramba É uma sonoridade bem bacana É uma sonoraidade 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 bem bacana Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma